Oi meninas, bom dia, tudo bem com você, galerinha bonita do meu canal? Hoje eu vou fazer com vocês mais uma receita, tá bom? Eu vou tá gravando pra vocês uma torta, tá bom? Pra vocês, a torta mião, que eu inventei essa receita, eu acho que vocês vão gostar, meninas, ela é perfeita, perfeita, massa maravilhosa, eu vou tá mostrando passo a passo pra vocês tudo certinho, tá? Dessa receita, é muito boa, muito simples e fácil de fazer, meninas, aí eu quero que vocês façam aí também, me fala, tá? Se vocês gostou. Deixa eu falar pra vocês, se vocês estiverem gostando dos meus vídeos, por favor, se inscreva lá, já deixa o like, compartilha pra tá me ajudando, tá bom? E bora lá com a nossa receitinha, meninas. Vamos lá, meninas, começar? O primeiro ingrediente que eu vou adicionar aqui, é um fio de óleo, bem pouquinho mesmo, e vou tá adicionando também três dentes de alho, aqui. Três dentes de alho, vou acrescentar também uma cebola, vou deixar ela dar uma beladinha, e agora eu vou tá acrescentando meio quilo de carne moída, aqui. Ela tá um pouquinho congelada, mas tá forte. Meio quilo, meninas, eu tenho aqui. Aí eu vou acrescentar um pouquinho de água, pra derreter esse gelinho aqui. E um pouquinho de água. Já volto com vocês, era que esse gelinho derreteu. Meninas, olha aí, a minha carne já derreteu aquele gelinho que tava, e tá começando a querer fritar. O único ingrediente que eu coloquei nela, foi os três dentes de alho e uma cebola inteira. Agora eu vou tá acrescentando os outros temperos. Eu vou tá acrescentando o tempero baiano. E pimenta de alho e pimenta de alho e pimenta de alho. Faz tudo diferente. Olha só. Agora eu vou acrescentar aqui um pouquinho de sal, que eu não coloquei só na carne. Pimenta de alho e pimenta de alho e pimenta de alho e pimenta de alho. Pimenta de alho e pimenta de alho e pimenta de alho e pimenta de alho. O cheiro já tá maravilhoso, meninas. Muito bom. Acrescentei o tomate. Agora eu vou acrescentar o molho de tomate. O molho de tomate. Eu vou acrescentar bastante, que eu gosto. E vou acrescentar também, em sazã. Vou acrescentar o molho de tomate. Agora eu vou acrescentar o molho de tomate. torta é esse. Vocês viram tanto que é simples de fazer? Olha só que maravilha que ele fica. Ele fica bem molhadinho, a nossa torta não vai ficar seca, olha só que maravilha. Muito boa, olha aí meninas. É nesse ponto aqui que eu gosto dele. Já tá prontinho. Aí depois eu vou mostrar para vocês fazendo a massa da torta e amontando ela também, tá bom? Meninas, vamos lá para a nossa receitinha? Vou começar aqui com vocês. Eu vou colocar primeiro o sal. Vou colocar dois ovos para a nossa massa. Essa massa é super fácil, meninas. E não dá errado, ela é maravilhosa. Na massa torta. Aí eu vou acrescentar duas colheres de margarina e vou misturar. Olha só. Agora eu vou acrescentar duas xícaras de farinha de trigo, 250 ml cada xícara, e vou estar acrescentando também uma xícara de leite. Meu leite é leite em pó, tá? Não tem importância não, pode ser qualquer um que você estiver aí. Aí vou estar batendo a nossa massinha. Ela é muito simples, essa massa. Olha só para vocês verem a consistência da massa. Olha só. Essa massa é maravilhosa. É perfeita essa massa, ó. E ela é facinha, não tem segredo. Olha só para vocês verem. Tanto que fica bonita essa massa. Eu vou bater. E lembrando para vocês, o pó royal não precisa ser a colher cheia, tá? Vocês colocam somente meia colher, tá? Na torta. Porque, olha só, não é muita massa. Massinha pronta. Agora eu volto com vocês, colocando o pó royal e amontando a nossa torta, tá bom? Já volto com vocês, meninas. Meninas, agora eu vou acrescentar desse tanto de pó royal na nossa massa, meia colher, e vou mexer. Vou estar mexendo para começar a montar. Lembrando, não pode bater muito, que perde a consistência do nosso pó royal. Já tá bom. Eu já untei nossa forma. Agora eu vou estar fazendo o fundinho aqui, para poder estar pondo o recheio. Pondo um pouquinho da massa. Para estar pondo o nosso recheio. Não precisa ser muita massa. Olha só para vocês verem. Olha só. É isso aqui só mesmo. Esparramei, né? Aí agora... Eu vou estar pegando o recheio que eu fiz. Mostra aqui, irmão. Para elas. O recheio que eu fiz, aquela hora, né? Que eu mostrei para vocês. Olha só. E vou estar acrescentando aqui. Dessa forma. Vou contar para vocês, menina. Como foi que eu inventei essa receita dessa torta. Eu estava na fazenda, sabe? Sem ter uma receitinha especial de aniversário do meu marido. Aí eu pensei, vou fazer uma coisinha diferente. Aí eu fui fazendo a receita e deu certo. Aí eu coloquei o nome dessa torta de torta linhão. Meninas, essa torta, essa massa é maravilhosa. Pode fazer na casa de vocês que eu garanto. Ela fica perfeita. Eu não quis colocar milho verde, mas se vocês quiserem colocar, pode colocar, tá bom? Fica maravilhoso. O que é que eu vou estar fazendo agora? Vou acrescentar a mussarela. Por cima aqui da nossa massa. Do nosso recheio. Mussarela. Adoro. Muito bom. Agora eu vou estar acrescentando. O restante da massa. Aqui. E é assim mesmo que fica. Não precisa preocupar. Se não tampou tudo, não tem problema. Tá bom? Tá bom. Aí eu faço assim. Pra dar um ajuste, né? E vou acrescentar o nosso orégano. Que eu adoro. Olha aí. Orégano. Mais um pouquinho. Eu gosto de bastante orégano. Aí. Agora eu vou estar levando lá no forno pra assar. Olha aí, meninas. Já vou com a minha torta aqui no forno. Olha só como ela ficou. Fica maravilhosa essa torta. Eu vou estar pondo no meu forno uma lenha. Aqui. E quando ela estiver pronta, eu volto com vocês, tá? Quando estiver pronta, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa torta. Meninas, vamos ver se a nossa tortinha já tá boa. Vou abrir aqui o forno. Hum, tá maravilhosa, menina. Vou estar tirando aqui. Olha o forno. Olha aqui pra vocês verem. Como que ela ficou. Maravilhosa, olha aí. Vou estar ali cortando pra mostrar pra vocês. Meninas, vou estar tirando um pedaço da nossa torta agora pra estar mostrando pra vocês. Olha o tanto que ela é fofinha. Olha aqui pra vocês verem isso. Não, fica maravilhosa. Maravilhosa. Vou estar tirando um pedaço pra mostrar pra vocês aqui. Certinho. Vamos ver se eu consigo tirar o pedaço. Ela tá quente, mas vai dar certo. Meninas, olha isso. Olha isso, que delícia. Peraí. Foca bem direitinho. Não deu pra ver. Olha isso. Aí, ó. Olha isso, meninas. Ela fica fininha de massa. Tá vendo? Fininha de massa e muito recheio. Fica maravilhosa. Olha aí. Olha aqui pra vocês verem o queijo, ó. Olha aí, meninas. Tudo de bom. Olha aqui pra vocês onde eu cortei. Olha aí. Fica maravilhosa, ó. Maravilhosa. Faço na casa de vocês e deixo no comentário aí se vocês gostaram, tá bom? Da minha receitinha. Muito boa, meninas. Olha aí que delícia. Que delícia. Faço na casa de vocês, tá bom? Tá bom? Então, foi isso aí, meninas. O vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem com Deus, tá bom? Deixe bastante like aí pra me ajudar. Se inscreva no meu canal, tá bom? E tudo de bom pra vocês. Um beijo no coração de cada um, tá, galerinha linda? Muito obrigada.